Boa tarde a todos, estamos no âmbito do Festival Transparente 2023, tem sido uma semana plena de eventos, muito interessante, com muita aprendizagem, com convidados muito conhecedores dos temas e hoje não é diferente, o tema do Festival Transparente este ano é da Estratégia Nacional Anticorrupção e temos tentado subordinar cada um dos eventos a este tema geral e nesse sentido entendemos que um tema importante para trazer para o Festival era o tema da integridade empresarial e porque por duas razões, uma que será o mote desta iniciativa que é o de que não se combate a corrupção sem envolver as empresas, é um fator chave na prevenção da corrupção, envolver as empresas no combate à corrupção e para que possamos ser mais eficazes na prevenção e numa segunda linha o facto de a Estratégia Nacional Anticorrupção prever um regulamento geral de prevenção da corrupção e que é aplicável ao setor público e ao setor privado e neste caso é importante haver aqui a discussão relativamente ao setor privado. Deste modo, hoje convidados Mário Parra da Silva e a Joana Freitas, antes de mais aqui um um disclosure, a Joana é minha colega na direcção da TI e portanto talvez aqui uma maior informalidade com todo respeito, mas porque temos aqui a proximidade sempre da direcção e eu começaria por apresentar a Joana, por ser senhora, o Mário Mário Parra da Mal, que é licenciada e mestre em Direito pela Universidade Católica do Porto, iniciou a sua atividade profissional como advogada e especializou-se em compliance e ética corporativa, tendo um International Diploma Financial Crime Prevention pela International Compliance Association da Universidade de Mestre. O Mário Parra da Silva é presidente da Associação Portuguesa de Ética Empresarial, licenciado em Engenharia Elétrica e Eletrónica pelo Instituto Superior Técnico, empresário na área da saúde e consultor em processo de mudança, estratégia comercial, bem-estar organizacional e desenvolvimento sustentável. Foi chefe da Delegação Portuguesa no Grupo de Trabalho da ISO 26000, Responsabilidade Social, membro do Conselho de Ética e dos Corpos Gerentes da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, membro também do Conselho de Ética da CETIF até novembro de 2017, membro da Comissão de Responsabilidade Corporativa e Anticorrupção da ICFC Portugal e Chair of the Board da Global Compact Network Portugal. Feitas estas apresentações e se falhei em algo na vossa apresentação biográfica digam-me por favor, eu daria a palavra à Joana, Joana tanto quanto me disseste antes traz aí uma apresentação preparada, não vais projetar? Não, não no sentido formal de PowerPoint ou essas coisas que possas imaginar, não, não, não. Tinha, pá, esta minha formatação de consultor fala-me em apresentação e eu só penso em PowerPoints. Já não consigo passar mais nada. Mas pronto, então, Joana, se concordares, eu dava-te a palavra, tu abririas aqui o debate ou a nossa conversa da forma que entenderes e que achares melhor. depois eu passaria a palavra ao Mário com alguns tópicos já para discussão e depois trocaríamos aqui algumas impressões relativamente ao que vocês forem dizendo. Então, Joana, força. Muito bem, obrigada, obrigada José. Antes de mais, muito obrigada pelo convite, que é obviamente uma honra e é sempre uma honra. E sobretudo, enfim, cumprimentar todos os participantes, sobretudo o Dr. Mário Paracila, que eu conheço de estar em momentos como este de webinars, seminários, conferências, sempre do ponto de vista do participante e do espectador e, portanto, é com muito gosto que eu estou aqui hoje a discutir este tema tão interessante quanto difícil. Não, eu não tenho nenhuma apresentação preparada, mas obviamente pensei em algumas ideias. Não é fácil falar de integridade empresarial sem nos perdermos e definir até a perspectiva sobre a qual vamos falar. Claro, eu tenho a ideia que nós em debate falaremos, iremos tornar esta discussão mais prática e concreta face à nossa realidade empresarial portuguesa e, portanto, optei por pensar no tema de uma forma um pouco mais teórica e, enfim, subjetiva já ele é, mas dessa forma para, no fundo, enquadrar e contextualizar depois a discussão mais prática. Portanto, de facto, a integridade empresarial é um tema que é um conceito muito importante nas empresas, que está muito em voga hoje em dia, cada vez ouvimos mais falar em integridade e ética nas empresas e é determinante, a meu ver, para definir ou redefinir o papel das empresas e do setor privado em geral para lidar com os grandes desafios atuais, seja da combate ao crime financeiro transacional, sejam as violações de direitos humanos, seja a corrupção, enfim, porque já está no crime financeiro, a pobreza, etc. E considerando-se que estamos, de facto, numa fase de mudança de paradigma do papel do setor privado, no fundo, para lidar com estas realidades, com todos os dores e dúvidas que são inerentes a qualquer mudança de paradigma. Portanto, fazendo uma análise mais histórica sobre o conceito de integridade empresarial, e este surge, começa-se a falar em integridade e ética nas empresas como consequência, o resultado, a resposta às grandes fraudes financeiras dos anos 60, 70, 80, e normalmente fala-se sempre do caso da Enron aqui, mas há muitos outros, e o conceito de integridade tem evoluído desde então. Na altura, considerámos, os governantes consideraram que era necessário regular a atuação das empresas, começaram a aparecer então leis e regulamentos para regular, desculpem a redundância, a governance das empresas, determinar que eles estão uma gestão independente, tratar os conceitos de interesses, obrigar as empresas aos reportes e controlos financeiros, apareceu a primeira legislação anticorrupção nos Estados Unidos, portanto, passou-se a associar este conceito, o conceito de integridade empresarial surgiu como sinónimo quase de conformidade legal, portanto, ao cumprimento destrito das leis, dos regulamentos e das normas internas. A ideia é que as empresas que comprovassem cumprir as leis ou, pelo menos, esforçarem-se de forma adequada e suficiente para evitar práticas ilegais no seio da sua organização, que fossem premiadas com sanções menores ou com nenhuma sanção até. Portanto, por outras palavras, as empresas que tivessem, evidenciassem que tinham programas de compliance, aquilo que se houve muito hoje em dia, ou programas de cumprimento normativo, para usar a linguagem do legislador português, eficazes e adequados, teriam então uma redução ou mesmo uma exclusão da sua responsabilidade legal. Esta relação íntima entre a integridade empresarial e o cumprimento das leis e a proteção da empresa contra ações judiciais tem problemas. E nós vemos isso porque os escândalos financeiros não terminaram, apesar destas novas leis e apesar deste maior enfoque da ética nas empresas, a verdade é que as ilegalidades continuam a ocorrer e o impacto negativo das empresas continua a ser visível. Portanto, eu considero que, de facto, este sinónimo de integridade e conformidade legal é de redutor e às vezes até contraproducente, porque assume-se, ou pode levar às organizações, pode levar à ideia de que pode-se fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. E isto numa era em que há uma crescente globalização das atividades das empresas, as empresas são cadeiras mais globais, mesmo que pequenas, porque se fornecem em países como a China, o Uzbequistão, o que seja, ou desenvolvem, ou têm as suas vendas em países, em países, ou desenvolvem os projetos em países africanos, do Médio Oriente, etc., em que as leis são diferentes e a impunidade é diferente. Ou seja, se uma empresa vai atuar, se uma empresa considera que a sua ética está associada apenas à conformidade legal, quando vai atuar em países onde as leis, ou onde não existe legislação, ou determinadas práticas de trabalho forçado, ou violações dos direitos humanos não são ilegais, ou pelo menos não são, ou passam impunes, então ela atua de forma diferente nessas geografias. Ou seja, há aqui uma dissonância, uma incoerência de atuação conforme a geografia, conforme a imposição legal e judicial, e a punição judicial dessas práticas. Portanto, de facto, a integridade acaba por, neste sentido, neste contexto, a integridade ética seriam vistas como uma ferramenta para atingir um fim, cumprir a lei, não pagar multas, não ter dano reputacional, mas não um fim em si mesmo. Portanto, é um problema. E daí temos nós chegado à era atual, a esta mudança de paradigma, em que, de facto, a nova realidade, em que a internet é disponível para todos, um escrutínio, uma visibilidade, uma exposição do setor privado muito grande, e um escrutínio constante por parte de todos os interessados, não apenas dos investidores, impacta a forma como as organizações se devem posicionar, junto da sociedade civil, das comunidades em que operam, e dos seus colaboradores, investidores, reguladores, que são cada vez mais exigentes em relação às empresas, para que evidenciem o que estão a fazer para reduzir o seu impacto junto dos seus interessados e no meio onde atuam. Portanto, se antes não negávamos que o único interesse das organizações é entregar dividendos ao seu acionista, esta supremacia hoje é vista com desconfiança, como sabemos, fala-se, não é? Era o shareholderism, e agora o shareholderism não é bem visto, e fala-se em stakeholderism, cada vez mais, já há algum tempo, exigindo-se das organizações que cuidem a par dos interesses dos seus investidores, que esse obviamente não desaparece, mas também dos outros interesses, dos interesses de todos que os rodeiam, como eu disse, atuando de forma responsável, doing the right thing, como se costuma dizer na gíria da integridade empresarial, e não comprometendo a vida das gerações futuras, ou seja, com vista e foco à sustentabilidade, e isso é mesmo uma exigência legal do Código das Sociedades Comerciais Portuguesas, e portanto, de facto, o paradigma mudou, e o conceito de integridade empresarial, visto como mera conformidade legal, passou a ser questionado. As empresas são cada vez mais pressionadas para dizer, e mostrarem o que realmente estão a fazer para proteger os direitos humanos, para proteger a diversidade, para punir a desigualdade e a discriminação, para proteger o meio ambiente, e até mais nos Estados Unidos, que têm uma cultura muito diferente da nossa, mas que tomem partidos sobre questões políticas sensíveis, como o aborto, o controle das armas, as questões da vacinação, etc. Portanto, há temas que não são, hoje em dia, eu sempre os ouvo, mas hoje em dia é exigida às empresas, que tomem posição sobre temas que não são, de compliance puro, ou de cumprimento legal puro, nem de sustentabilidade, na sua forma mais, no seu conceito mais estrito, mas são temas de ética ainda assim, e que têm que ser resolvidos, e que podem ter, de facto, danos financeiros muito enormes, financeiros e reputacionais enormes, e portanto têm de ser resolvidos. E como é que as empresas, então, vão encarar estes temas, e é isso que defina a sua integridade empresarial. Eu pensei em temas, pensei em exemplos, para percebermos a diversidade e a complexidade do que é que estamos a falar, e realmente dos grandes desafios que as empresas têm hoje em dia, para resolver, para dar resposta a questões como, e estes são temas que, ou que eu experienciei diretamente, ou enfim, ou estão aí nas notícias, em nível global. Por exemplo, eu devo disciplinar um colaborador que faz comentários racistas ou misóginos nas suas redes sociais privadas, e se esse colaborador for, não for um colaborador, for o CEO da empresa. E se o CEO tiver mentido sobre todas as relações amorosas que teve na empresa, e portanto divulgou algumas, não todas, devo demiti-lo, como aconteceu agora na BP, não sei se todos estão a par, em que o CEO foi embora, apesar de estar a ter uma performance muito boa, e até se comparando com os anos anteriores, mas como mentiu relativamente a todas as relações amorosas consensuais que tinha tido na empresa, teve que ir embora. Pode uma empresa vender o seu produto, por exemplo, sinalética, para a construção de uma linha de metro para o Estado israelita, ou para o governo israelita, mas que essa linha de metro passa por territórios ocupados, com colunados ilegais, e portanto estaria indiretamente a contribuir para a deslocação forçada de pessoas. Posso vender os meus gelados no West Bank? Por exemplo, a Ben & Jerry, que é uma marca conhecida de gelados, da Unilever, saiu do West Bank já antes deste conflito mais recente na Israel-Palestina, por considerar que não estava de acordo com os seus valores ter atividade em zonas com colunados ilegais. Ou devo cancelar clientes ou utilizadores por terem podcast anti-vacinação ou contra o aborto. O Spotify perdeu imenso dinheiro por não o ter feito e ter mantido um podcast ou acesso a um podcast de, não me lembro do nome da pessoa, mas era muito vocal contra a vacinação do Covid e tinha informação errada sobre as consequências do Covid e com isso perdeu uma série de utilizadores. O Neil Young saiu do Spotify, entre outros, e portanto teve um dano financeiro grande nessa sequência. Portanto, estas são questões para as quais nós não temos resposta e nem o interesse e não é este o palco com certeza para responder, mas leva-nos a perguntar se é razoável exigir hoje em dia às empresas que se tomem posições que reflitam os valores de todos os seus colaboradores numa cidade que é cada vez mais polarizada em que estes valores são cada vez menos universais, digamos assim. Será que as empresas devem tomar posições sobre questões sensíveis políticas? Será que devem retirar as suas operações da Rússia quando se instala conflito entre a Rússia e a Ucrânia? E se o fazem devem também sair da Arábia Saudita ou da República Central Africana, etc. Portanto, podem ou não atuar onde bem querem ou devem? Devem regular as relações pessoais consensuais dos seus CEOs ou dos seus trabalhadores ou antes devem ter devem defender e postular valores com pronícios genéricos com integridade sem posições marcadas que possam ofender alguém. Portanto, de facto, nesta era cada vez mais polarizada e cada vez mais vocal e viral em que toda a gente tem voz e que a reputação de uma empresa pode rapidamente se ver deteriorada sem controlo dessa situação, eu considero que apenas as organizações que pensem e reflitam e pratiquem os seus valores de uma forma integrada, a começar pela gestão do topo que deve dar o exemplo e na tomada de decisão tendo a integridade no centro da sua missão serão capazes de navegar esta complexidade sem grandes danos para a sua imagem ou para o seu valor financeiro. Ou seja, de facto, o compliance visto como estritamente cumprimento legal, conformidade legal, já não parece ser suficiente para dar resposta a estas questões, mesmo que temas como a proteção dos direitos humanos estejam cada vez mais a passar da soft law, portanto, do nice to have, o que é que eu quero dizer com isto, com um cumprimento voluntário e não legalmente obrigatório, para assim tornar-se legalmente obrigatório com a nova decisão que tem aparecido em vários países europeus e depois a nível da União Europeia para breve. Portanto, de facto, eu considero que este conceito de integridade empresarial tem de evoluir desta perspectiva de conformidade legal para uma visão mais estratégica de cultura de integridade. Como é que isto se faz? Não há uma resposta certa, obviamente, e acho que vamos falar mais para a frente sobre estas questões agora em debate de uma forma mais prática, mas é essencial, eu diria, quebrar silos internos nas empresas e claro que isto depois depende muito do tipo de empresa que estamos a falar e sobretudo da sua complexidade e tamanho, que não se codona tanto com o tecido empresarial português de micro e pequena empresa, mas quebrando, nesta perspectiva mais global, é necessário quebrar os silos internos e criar processos de colaboração e coordenação entre os vários departamentos que têm impacto nestas áreas da ética e compliance, portanto, que devem trabalhar de forma coordenada, quer o legal, quer os recursos humanos, quer nas empresas que os tenham, os departamentos de responsabilidade social, sustentabilidade e a comunicação, e sempre o mais possível estarem presentes nas tomadas de decisão. Os colaboradores são essenciais, são estes, hoje em dia, os primeiros a assinalar uma falha ética de uma empresa ou uma dissonância entre o que a empresa faz e o que a empresa diz e, portanto, é necessário ouvi-los, é necessário criar uma cultura de transparência e abertura e de não retaliação, implementar canais internos de denúncia, mas também, porque não, trazer os colaboradores para a definição dos valores da empresa, para a construção do Código de Conduta da empresa, recolhendo os seus inputs, ou, enfim, as suas expectativas e aquilo que querem ver a empresa a fazer. Promovendo também uma discussão aberta sobre dilemas éticos, sobre aquilo que se deve ou não fazer e como é que se deve reagir perante um dilema ético, porque eles vão surgir, e até inseri-los nas fases de recrutamento para ver como é que as pessoas reagem a estes dilemas e determinar aí a expectativa da empresa relativamente a eles. De forma mais concreta e aqui mais vocacional para a anticorrupção, não basta implementar um programa anticorrupção, e aqui vamos falar do RGPC mais à frente, de certeza, em debate, não basta implementar um programa anticorrupção, regras anticorrupção, no papel sobretudo, porque nenhum programa será eficaz, por exemplo, se nós não formos olhar aos incentivos que são dados e aos KPIs que são dados aos trabalhadores, não é? Nenhum programa, por mais bem feito que seja, será eficaz se a forma de avaliar os trabalhadores, sobretudo aqueles que trabalham em países onde a corrupção, por exemplo, é generalizada, continuarem a ser pressionados para objetivos de vendas irreais. Veja-se o caso da Wells Fargo. Portanto, para finalizar, eu diria que, acima de tudo, é necessário ter uma visão 360 graus, diálogo aberto e um equilíbrio honesto entre o que uma empresa pode e deve fazer para reduzir o seu impacto negativo na sociedade e a sua performance financeira, porque em última análise esta continua a ser o fim último das empresas. Nós não estamos, ou eu não estou com certeza a postular que as empresas sejam ONGs e nem todas as empresas serão a Patagónia e mesmo a Patagónia tem falhas e impacto negativo na sociedade e, portanto, negá-lo só nos levaria a uma hipocrisia e ao descrédito do papel do setor privado no combate ao crime financeiro e nas violações de direitos humanos e o que não é de todo o que se pretende, até porque estou plenamente convencida que as empresas têm aqui um papel muito importante e que devem ser bem aproveitadas nesse sentido. Por isso, estou aberta a questões e ao debate que se seguirá e passo a palavra a... Eu, se calhar, andava só a fazer só aqui uns comentários antes de passar a palavra ao Mário. Dices daqui algumas coisas muito interessantes que eu gostava de sublinhar. Uma delas é precisamente essa questão de fazer tudo o que a lei não proibir e existe ainda muita cultura na questão da prevenção da corrupção do tique em the box. Não sei se tens acompanhado isso, mas o que tenho visto muito nas empresas é o que é que eu tenho que fazer para cumprir a lei e depois que dúvidas em que a lei cria, etc. E, portanto, eu diria que o RGPC é bom que exista. É bom que exista antes isto do que nada. e tendo que começar por algum lado, começar por aí não é mal, mas de facto é muito pouco para aquilo que se pretende. E relativamente a essa questão que falavas das tomadas de posição das empresas, se estão num sítio, se estão no outro, se deixam a Rússia quando a Rússia invadiu a Ucrânia, o que é curioso é que às vezes aí na ação já é por si só uma tomada de posição. Portanto, houve muitas empresas que deixaram a Rússia quando a Rússia invadiu a Ucrânia e as que não fizeram nada, aquelas que tiveram quietas, foram apontadas e foram e tiveram algumas, estou-me lembrado neste leque, teve que poder justificar-se porque é que não saía da Rússia e portanto isso também é aqui uma mudança de paradigma que parece a mim que aponta num sentido de maior exigência de integridade e portanto eu acho que isso é algo positivo. Sim. Desculpa interromper-te, não sei se me vais fazer perguntas que eu terei de responder no final, mas se não é esse o propósito, a grande questão é será que o sair da Rússia é a resposta certa e os trabalhadores nem todos os negócios que nós temos na Rússia são maus para o mundo ou enfim, é preciso de facto pesar ou seja, as empresas têm que ser coerentes e têm que manter esta coerência isso é que seria íntegro e por isso é que eu digo só aquelas que têm os seus valores bem definidos e que realmente os queiram integrar na sua missão e na sua tomar a decisão vão conseguir fazê-lo no sentido em que vão conseguir ser coerentes e perceber que apesar todas as empresas estarem a sair da Rússia eu vou ficar porque eu tenho os meus trabalhadores que sem esta operação vão ficar numa situação muito frágil ou porque a minha operação é essencial para o bem-estar de 90% da população que nada tem a ver com este conflito portanto é óbvio que ir com a moda não normalmente acaba por se refletir de uma forma mais negativa mais à frente digamos assim não e depois há aqui outro tema que é pelo menos da minha perceção é quando a tomada de posição é sobre a invasão da Rússia à Ucrânia foi relativamente consensual quem é que estava bem e quem estava mal quando vem à conversa o tema Israel Palestina Hamas West Bank a divisão já é muito mais próxima do meio e depois já começa já é muito mais difícil fazer esse julgamento do que é que está claro e até que ponto é que as empresas devem fazer esses julgamentos sim, claro sim e portanto e depois uma última nota e se calhar aqui ia já tentar fazer uma pergunta para ti para depois fazer a conta aqui para falar com o Mário ou para ouvirmos o Mário que é o tom que vem de cima o tom from the top o que é na tua opinião e também na tua experiência na realidade empresarial como é que se consegue trabalhar este tom from the top como é que tu como é que uma entidade como ATI consegue fazer algo que promove um tom from the top mais alinhado com princípios éticos mais estamos como é que uma entidade como ATI dizes? Sim sim nós portanto aqui no nosso o papel da sociedade civil das ONGs sim podes alargar a sociedade civil sim claro no tom em geral em geral em geral eu diria que por exemplo no combate à corrupção lá está o papel não pode ser só das empresas tem que ser das empresas tem que ser do Estado tem que ser da sociedade civil e das ONGs tem que ser um trabalho colaborativo não é a ação coletiva como se costuma dizer no que respeita ao tone from the top não foi uma abertura quer dizer sociedades como o tone from the top é claramente a administração dar o exemplo não é não só não só assinar o código de conduta e aprovar as políticas de conflitos de interesse e de gives etc mas também cumpri-las e as pessoas perceberem os colaboradores perceberem que de facto as normas internas se aplicam a todos e que perante um ganho financeiro a curto prazo versus um soborno enfim uma atitude menos ética ou até ilegal a administração decide de acordo com os valores em princípios da empresa pronto portanto esta esta constância e isso é que é o tone from the top quando a decisão é tomada de acordo com os valores da empresa e isso é visível para o resto da organização e não basta lá está mais uma vez tick the box ou seja assinar o código de conduta por exemplo e pôr lá a fotografia do CEO o papel das das ONGs aqui enfim é comunicar eu diria sempre que é no sentido de uma comunicação aberta e próxima das das empresas quer de apoio na ajuda porque quer dizer é faça para uma empresa global multinacional com imenso dinheiro para dar ao departamento de compliance ou de responsabilidade social ter profissionais dedicados a estes temas apenas e participar em vários fóruns destas matérias mas para empresas mais pequenas como é o caso de Portugal o papel das ONGs em concreto da transparência internacional é muito importante no sentido de dar apoio de dar de training não é e sensibilização para para a integridade empresarial não é não como implementar um código de conduta como como implementar um programa de compliance no papel não é isso é mesmo sobre o conceito de integridade empresarial e ajudar e criar fóruns e canais de comunicação com as empresas nomeadamente com o seu top management sim aliás existe investigação que mostra investigação científica que mostra que uma das formas de melhorar a ética empresarial agora passava já aqui a palavra para o Mário dentro de momentos é de obrigar os colaboradores e o top management regularmente pelo menos anualmente demonstrarem de forma expressa um compromisso com princípios éticos dizer eu comprometo-me durante o próximo ano a assumir comportamentos éticos esta declaração produz efeitos isso está demonstrado isso está demonstrado Mário ética empresarial diria que é que é a sua praia e pegando um bocadinho nesta nesta ligação relativamente ao tone from the top e de quem está na liderança o que é que o que é que como é que nos pode ajudar a fazer esta reflexão olha eu 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 gostei muito da da abordagem da Joana e sinceramente não há provavelmente muito mais acrescentar embora fico sempre com a ideia de que quando se vê estas coisas da perspectiva das ONGs cria-se imediatamente uma barreira que dá vontade às pessoas das empresas de fechar a cortina e irem-se embora e e porquê? porque é sempre a ideia de que as empresas são um mal necessário bom mesmo era não haver empresas porque não havendo empresas não havia os impactos negativos das empresas diga-me lá um impacto negativo de uma empresa eu vejo muitos impactos positivos eu vejo muitos impactos positivos nas empresas mas diga-me lá um impacto negativo negativo sim eu diria por exemplo as empresas poderem aliás não quero aqui estragar o seu argumento mas com base da conversa que tivemos antes mas na promoção de interesses de interesses privados serem capazes de corromper atores públicos por exemplo vê aí está a inversão da coisa está invertida é a ideia de que existem umas pessoas boas coitadinhas que são passivas estão lá à espera de fazer o bem mas depois aparece um monstro de uma empresa que é o Ative não é verdade que corrompe o pobre do funcionário público ou do funcionário da administração bem a lei prevê a corrupção passiva e ativa portanto a lei se anciana aos dois a lei está errada a lei está errada aliás a lei falando de ética está praticamente sempre errada e misturar lei com ética é a forma garantida de nunca mais haver ética percebe o que eu quero dizer é é pá a ética é apenas uma disciplina filosófica que trata da distinção entre o bem e o mal em cada empresa a empresa tem que decidir em cada organização não é só as empresas por exemplo as ONGs também deviam ter um código de ética e a maioria das vezes não têm e a maioria das vezes até se consideram acima da ética e capazes de fazer aquilo que lhes apetece porque como o seu objetivo é bom estão justificados e há muitos casos desses nas ONGs mas não o que acontece é que cada organização tem que decidir o que é que quer ser como a Joana assumiu e tem que decidir qual é o seu critério de valores qual é o seu conjunto de crenças de princípios de valores em que se apoia depois tem que o publicar como é que se elaboram esse conjunto de crenças de valores em que a empresa se apoia nós fizemos a norma de ética empresarial há 18 anos atrás e há 18 anos atrás dissemos tem que ser de baixo para cima mas uma empresa não é um organismo democrático não pode ser não pode ser não é não é porque ainda não arranjámos uma maneira de ser não não pode não pode ser uma empresa não é uma organização democrática é uma organização que tem um determinado propósito e depois contrata pessoas para fazerem esse propósito se as pessoas não estão felizes têm direito de se ir embora direito e possibilidade de se ir embora devem ter a possibilidade de se ir embora o problema está quando não têm a possibilidade de se ir embora mas devem ter e e nesse sentido a ética tem que ser sempre 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 totalmente uma questão voluntária a partir do momento em que passo para a lei já não já não é uma questão ética é uma questão de complexo legal e acabou em relação à reputação a reputação é uma coisa horrorosa e não tem nada a ver com a ética nada a ver com a ética eu não tenho nada a ver enquanto empresário quem é que tem razão se é a Rússia se é a Ucrânia eu estou completamente marimbando para isso não posso ter opinião sobre a matéria enquanto empresário porque eu não sou um organismo político se abre a porta a ter opinião sobre a Rússia e a Ucrânia a seguir essa mesma porta abre-me a ter uma opinião sobre a Hungria e a Alemanha ou então sobre os dois partidos políticos que estão em confrontação na Irlanda ou então sobre que é que há de ganhar as eleições no PS não posso fazer isso isto parece que é tudo muito bonito percebes todos uns anjinhos mas na realidade somos uns demónios com essa cena de decretar quem é que tem razão se é a Rússia se é a Ucrânia isso não é um problema da empresa a empresa não tem que opinar sobre isso nem sobre Israel nem sobre a faixa de Gaza eu tenho opiniões eu pessoa individual tenho as minhas opiniões aliás bastante firme sobre a matéria e obviamente que enquanto pessoa individual e dada a minha vida posso ser tudo menos a favor da Rússia e posso e tenho muitas dúvidas sobre o que se passa em Israel com o caso da Palestina muitas dúvidas porque acho que é legítima a reação de Israel mas é legítima até certo ponto agora o que é que a minha empresa tem a ver com isso? a minha empresa não tem nada a ver com isso simplesmente há uma deriva na sociedade no sentido de exercer uma espécie de ditadura reputacional em que nós teríamos cada vez mais proibições múltiplas diversas cada vez mais proibições cada vez mais opressão a sociedade aberta não é nada disto a sociedade democrática não é nada disto a sociedade livre não é nada disto isto é uma nova ditadura neste caso uma ditadura das redes sociais uma ditadura de grupos de opinião uma ditadura de grupos de pressão que acham que uma determinada visão que têm é a visão única deste mundo não existe outra senão aquela visão como por exemplo os meninos que andam a colar-se a aviões ou a amarrar-se a aviões ou a fazer coisas desse género acham que estão a fazer bem pelo ambiente não, não estão não estão não resistem à mínima análise ética aquilo que aquele máximo está a fazer e no entanto consideram-se detentores da verdade pintaram as escadas do 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 centro cultural do Lange agora é preciso despintar para despintar não vai gastar-se uma quantidade de coisas que se escusavam de gastar se eles não tivessem feito aquele tipo de protesto portanto a ética nas organizações é escrita ou não escrita a base da organização não há nenhuma organização que não tenha uma ética pode não estar escrita num código mas nós quando combinamos fazer uma viagem juntos vamos seis pessoas fazer uma viagem onde vamos? vamos à Serra da Estrela muito bem então vamos lá definir aqui algumas regras seis pessoas não dá para ir num carro só como é que fazemos levamos dois carros ou alugamos uma van vamos decidir isso depois onde é que paramos depois quem é que toma conta da caixa do dinheiro qual é o nível de decisão que temos para ir ao restaurante vamos ao melhor restaurante vamos ao restaurante médio como é que é vamos combinar regras e estas regras que nós combinamos são o nosso código para aquela organização que são as seis pessoas que vão fazer uma viagem à Serra da Estrela não há nenhuma organização que ser uma ética pode não estar escrita agora existem fenómenos de corrupção no interior das organizações exista sim senhor de onde é que eles nascem? bem há duas grandes fontes da corrupção no interior das organizações ou no convívio entre organizações duas grandes fontes apenas uma é a corrupção praticada por pessoas que são interiormente mal formadas más pessoas pessoas que querem fazer o mal eu diria que estas pessoas não são um objeto da ética empresarial são objeto da lei mais dia menos dia caem essa avançada da lei e serão punidas depois existe um outro conjunto de fenómenos que são de carácter corruptivo mas que são praticados por pessoas com as melhores intenções e esses é que são preocupantes esses é contra esses que nós temos que nos mobilizar e é por causa desses que existem os códigos de ética que existe a estratégia nacional combate à corrupção que existe o MENAI que existem todas essas que existe a convenção das Nações Unidas e tem que ver com o comportamento das pessoas e as opções que tomam perante determinadas circunstâncias por exemplo eu preciso de negócio na empresa e a administração pública que está para lá para despachar o projeto tem já tudo mas a dona Jaquina está de teletrabalho e nunca mais despacho passou-se um mês passou-se dois meses passou-se três meses e não há decisão e eu preciso daquilo montei o estaleiro criei infraestruturas estou à espera do negócio e não há negócio porque há uma pessoa que não despacha aquela ganha e eu pego num envelope com algum dinheirinho lá dentro vou descubro e encontro a dona Jaquina passo o envelope por baixo de um sítio qualquer o envelope desaparece e no dia seguinte aquilo aparece aprovado a estratégia nacional contempla exatamente esta possibilidade muita da corrupção nasce do obstáculo da complicação da ineficácia da administração pública mas muita da corrupção também nasce de o passivo se tornar ativo também acontece tenho muitos casos de empresas que me relatam isso quer vender aqui olha aqui vende-se se fizer isto se não fizer boa tarde mas não vai conseguir vender nunca então quem é que é ativo e quem é que é passivo neste caso bom corrupção preocupante do meu ponto de vista é quando está em causa a coisa pública no entanto há corrupção onde não está em causa diretamente coisa pública está em causa indiretamente por exemplo qualquer dano econômico que é infligido de uma empresa a outra empresa é um dano que acaba repercutindo-se na coisa pública e portanto deve ser considerado como corrupção porque é que uma empresa fará mal a outra empresa e o que é que nós enquanto sociedade temos que ver com isso primeiro temos que ver com isso porque mais ou menos disso cai em cima de nós mas porque é que isso acontece está muito pouco estudado o que é determinante no comportamento humano e está muito pouco estudado porque o comportamento humano não foi objeto de interesse econômico durante muitos anos nem de interesse aliás nem de economia nem de ninguém o ser humano era considerado o consumidor e como consumidor é que a gente o estuda portanto o marketing faz os grandes estudos sobre o consumidor mas não sobre a pessoa sobre o consumidor e sobre como manipular o consumidor para ele comprar aquilo que a gente quer eu diria que aí começa toda a corrupção quando se criam necessidades para que o consumidor se comporte como nós queremos de modo a que ele compre aquilo que nós temos para vender mas ele precisa não não precisa mas nós precisamos de vender e portanto a gente faz o que for necessário para o convencer a vender será que isto cai na alçada de corrupção ou não pois muito provavelmente não será considerado como tal mas é claramente uma coisa que não devia ser feita do ponto de vista de uma ética global da economia até do ponto de vista de uma ética da organização que vende aquele produto talvez mas temos que discutir até que ponto é que os valores de uma organização são absolutos não são há valores absolutos éticos numa determinada sociedade que podem variar para outras sociedades serem diferentes mas mas de uma forma geral há um certo consenso quanto ao que se deve e não deve fazer desde há 3 mil anos para cá ou 4 mil anos para cá que andamos a trabalhar nisso portanto há uma razoável forma de olhar as coisas que é que é mais ou menos idêntica a todo lado pode discutir mas mas isto é uma violação dos direitos humanos não naquele país não é mas aqui é então e porquê que nós aqui dizemos que isso é uma violação dos direitos humanos quando naquele país não é naquele país é a violação mas aqui é que foi feita a lei até mas de acordo com a lei e o costume deles com a forma de estar na vida deles será que essa violação ainda continua a existir não do ponto de vista deles não então há um conjunto universal de valores que definem quais são os direitos humanos ah sim senhor e que eles definiam as nações unidas e nós devemos orientar-nos por ele claro que sim e o país que não cumprisse viola os princípios das nações unidas não quer dizer que viola os dele então como é que nós devemos comportar-nos nessa maneira depende se o código pode ser não escrito se o conjunto ético da minha organização diz eu não pactuo aqui ou em qualquer lado da minha cadeia de valor com esta quebra de direitos humanos então é simples é não ter aquele país na cadeia de valor nem comprar nem vender lá e pronto se continuar a ser competitivo ótimo se não for competitivo se calhar terá que mudar de negócio mudar de valores éticos não será muito boa política mas também se faz também acontece portanto eu aquilo que me parece extraordinariamente importante é que não se caia na tentação de tornar a ética uma espécie de ditadura moral porque isso vai dar muito mau resultado o mau resultado que vai dar pode ser até ao limite de ser de estarmos a alimentar movimentos políticos que vão vigorosamente opor-se a tudo isso a ideia de defendermos tudo e mais alguma coisa todas as minorias todas as coisas tudo tudo defender tudo dá origem a movimentos de carácter oposto muito violentos eu acho que é necessário perceber que a vida é uma coisa dinâmica e que há coisas que temos que lutar mas não recorrer à lei para lutar com essas coisas recorrer sim à honra das pessoas à decência das pessoas ao sentido ético das pessoas ao desejar fazer uma coisa bem e não ser obrigado a fazer bem eu gosto muito da ética e gosto pouco da lei ainda por cima porque como pode ver na estratégia está lá escrito na estratégia também temos que acelerar o processo judicial porque o processo judicial tal como está não favorece o combate à ética pois devíamos começar por acelerar o processo da criação do MENAC há quantos anos foi publicada a estratégia e qual é o resultado até à data ou seja a primeira coisa a assumir Mário deixa-me só dar aqui acrescentar porque na conferência de terça-feira que também organizamos o que foi possível perceber que o MENAC fez foi criou o número de contribuinte teve que criar o número de contribuinte novo enviou umas newsletters fez uma uma campanha de divulgação nas redes sociais de de bons princípios publicou umas orientações e fiscalização e inspeção tanto quanto eu pude perceber foi 0,0 portanto é neste ponto é neste ponto é neste ponto mas se nós apontarmos as baterias contra o MENAC estaremos a cometer um erro terrível porque o MENAC é um organismo criado pelo poder político que acontece que o poder político não tem ética nenhuma eu espero que isto esteja a ser gravado eu não tenho medo nenhum de dizer o que estou a dizer não têm porque não têm mas não quer dizer que não sejam boas pessoas o que quer dizer é que existe uma doutrina que vem de há dezenas e dezenas de anos que diz que o governo da polis e a ética são duas coisas que se excluem e podemos ir buscar isso ao Platão podemos ir buscar isso à filosofia original a polis e o seu governo é uma coisa a ética é outra e o governante não pode estar amarrado a considerações éticas porque ele tem que exercer o poder e exercer o poder implica optar e muitas vezes a opção não é ética apenas porque teve que ser de acordo com a relação de forças e a presença esta doutrina que está muito difundida na política faz com que os políticos considerem que estarem amarrados a a constrições éticas é um erro para a sua própria função política e depois fazem uma estrapulação disso portanto diga-me lá qual é o partido político que tem um código de ética nenhum nenhum nem consideram que isso seja necessário fazem a cosmética acerca da coisa portanto quando se trata de pedir aos políticos que façam algo em termos éticos na sociedade eles não compreendem o que é que a gente está a falar podem fazer leis isso sabem fazer leis mas sabem perfeitamente que a lei é uma coisa alta há um tempo atrás tive uma conversa deste tipo com um dos advogados mais distintos de Portugal já bem séria e que aliás participou da educação de muitos políticos e onde ele me disse com toda a clareza uma coisa é o Estado de Direito outra coisa é o Estado ético e o Estado ético é um pesadelo e eu disse pois considero o Estado ético um pesadelo porque existe uma lei da opinião pública que travestida de ética na realidade atua como se fosse uma lei uma lei do Estado mas é travestida aquilo aquilo não é uma verdadeira lei é um travesti e exerce uma punição sobre pessoas e empresas e organizações sem qualquer tipo de julgamento é que o único julgamento que houve foi uma difamação na praça pública feita por alguns indivíduos que manipulam bem a comunicação social e isso obviamente que é inaceitável e depois quem é que repara os danos reputacionais provocados por uma coisa desse jeito ninguém porque entretanto os danos reputacionais só podem ser reparados com recurso à lei mas entretanto a tal pressão da opinião pública já causou tremendos danos da reputação da pessoa agora é um risco é o risco é o risco quem está na praça pública atualmente todos corremos esse risco diga-me lá se por exemplo houve um famoso ator de Hollywood que foi embrulhado no processo MeToo e a acusação que conseguiram fazer é que ele tinha 30 anos antes posto a mão em cima do joelho de uma atriz que o acusou quando aquilo foi parar a tribunal não era rigorosamente nada de nada mas entretanto aproveitando o movimento MeToo atirou-se com a lama à cara do homem agora era melhor não ter havido o movimento MeToo não foi bom porque permitiu apanhar uma quantidade de patifórios mas houve abusos houve sim senhor e então e então é a vida a vida é mesmo assim há sempre nas coisas um lado bom e um lado mau como há na lei como há em tudo portanto deve haver movimentos de opinião pública para pressionar as empresas a não terem negócios na Rússia deve deve haver sim senhor porque é legítima em democracia que haja uma pressão nesse sentido e deve haver da parte da empresa uma reação a isso a empresa é que sabe se acha que os seus clientes ficam felizes e que vai ganhar mais clientes ou vai perder menos clientes no caso de tirar as operações da Rússia então façam no entanto como a Joana chamou a atenção pode estar a criar um problema maior do que a solução porque entretanto abandona uma quantidade de trabalhadores e abandona pessoas que não são necessariamente apoiantes do Putin e abandona uma economia que se calhar era melhor ter continuado lá a defender os bons valores tudo bem a seu tempo será punida ou premiada conforme se veja tinha razão ou não tinha e isto é o belo da ética é que não há uma lei para a pressionar não há uma lei para a obrigar agora a discussão ética é uma discussão sempre muito difícil a discussão da corrupção é uma discussão muito mais fácil corrupção é uma coisa simples a gente sabe o que é tem que se perseguir tem que se evitar obviamente que eu costumo usar a seguinte figura a corrupção é uma doença aliás a figura não é minha é do Guilherme do Oliveira Martins a corrupção é uma doença uma espécie de vírus todos corremos o risco de a apanhar não há ninguém que possa dizer eu estou isento de tal tentação não, não está ninguém está o mais o mais feroz defensor dos bons valores um dia destes descobre-se que afinal no segredo da sua casa não era assim tão defensor dos bons valores como tudo isso ou um dia caem em tentação portanto o que é que é necessário para garantir a integridade um sistema imunitário tal como o nosso corpo tem um sistema imunitário para combater as bactérias que causam a gripe ou os vírus de repente assim as organizações têm que ter um sistema imunitário e o que é o sistema imunitário é tudo o que a Joana disse código de ética discussão dos dilemas colocar os dilemas logo no recrutamento para ver como é que a pessoa reage para ver se a pessoa tem sensibilidade ética todos os anos fazer qualquer coisa aliás o José também disse todos os anos fazer qualquer coisa a Xerox faz isso há 50 anos eu trabalhei na Xerox há 40 e passei por essa cena de vez em quando somos chamados ao computadorzinho e está lá uma coisa em uma ferramenta de e-learning que diz perante esta situação o que é que você fazia perante esta e pronto e a gente pontua e se por acaso pontuarmos mal daí uns tempinhos serve-se profundamente dizer meu colega precisa de ajuda no pensamento sobre estas questões é porque as suas respostas mostram que tem algumas dúvidas pronto e a gente esclarece dúvidas e diz em função dos valores da companhia isso não é uma coisa aceitável e tal é um forte sistema imunitário que pode garantir garantir na medida em que é possível garantir que a empresa ficará livre de fenómenos de corrupção mesmo a empresa que pratique tudo isto não está livre de um dia lhe acontecer e não está livre por causa de outra coisa que não tem nada a ver com a ética não tem nada a ver com a corrupção e no entanto pode dar exatamente o mesmo resultado pode conduzir exatamente ao mesmo resultado que a corrupção que foi aquilo que falou da empresa que está num país mas há objetivos e os objetivos têm que se cumprir e a pressão para os objetivos faz com que a pessoa ultrapasse uma quantidade de limites porque tem que atingir um objetivo e está pressionada para atingir um objetivo e isto no final depois disto mas isto foi corrupção não a pessoa fez apenas aquilo que a organização lhe mandou então foi a organização que não teve capacidade de decidir que este tipo de coisa não se manda fazer porque acaba por dar origem a maus resultados a organização pode nunca ter pensado no assunto veja o caso do Berings Bank o Berings Bank faliu porque a sala do conselho endoçou durante semanas seguidas aquilo que o funcionário deles fazia lá em Singapura e o homem o que fazia era corrupção é era negócio da bolsa não era ético mas corrupto também não era então foi a sala do conselho que era corrupta não a sala do conselho apenas tinha objetivos mal definidos o objetivo que definiu era que o Berings existia para aumentar o valor do acionista está bem mas na obsessão de aumentar o valor do acionista destruiu o todo que é o que acontece sempre quando se tem a obsessão de aumentar o valor do shareholder dá-se cabo do valor do shareholder porque o valor do shareholder resulta de tratarmos bem os clientes de termos fornecedores leais e de qualidade de termos uma boa relação com o Estado de termos uma boa relação com os nossos empregados é deste ecossistema que sai o valor para o acionista quando nos concentramos no valor do acionista partimos tudo portanto isto é uma questão ética? não isto é uma questão muito mais simples é uma questão de governeração e tal como não foi investigado o comportamento humano na economia não foi investigado o comportamento humano foi investigado o comportamento do consumidor foi investigado o comportamento do trabalhador mas não do ser humano assim nunca foi investigado o que é uma organização veja por favor se quiser na internet procure cursos sobre governação em Portugal não há nenhum a Universidade de Coimbra tem uma coisa que chama governação mas na realidade é a legislação aplicada às empresas não é a governação é a legislação aplicada à organização empresarial governação é muito mais do que isso governação é ensinar ah mas então é gestão não, não é gestão gestão é o uso adequado económico vantajoso dos recursos existentes mas o que é que eu hei de fazer quando estou para despedir uma pessoa e descubro que a pessoa tem um câncer continua a despedi-la e paga a indemnização ou economiza os recursos da empresa espero que ela morra porque seguramente ela vai morrer daqui a dois, três anos e antes disso mete a baixa e a baixa paga o Estado não paga o Estado é um dilema horrível não é? ah mas é um dilema que eticamente devia estar estabelecido muito bem mas provavelmente o código de ética não pensou nisso e provavelmente a estrutura de valores da empresa é de que é pá despedir uma pessoa e pagar uma indemnização é um ato violento se pudermos evitar esse ato violento e ainda por cima evitar custo para a empresa não pagando a indemnização porque descobrimos que afinal de contas isso não é necessário uma vez que a pessoa tem uma doença que vai matá-la daqui a dois anos então é um caso do inuíno estamos todos a ganhar estaremos então e a família dele? que a receber a indemnização não é parte desta variável agora do ponto de vista ético é é este dilema do ponto de vista da organização e de quem governa a organização como é que lida com esta situação? deveria haver uma uma aprendizagem para isso porque as pessoas não nascem assinadas mas não há não há não há cursos de governação pior ainda não há qualquer tipo de ensino de governação a uma pessoa que se candidata a um cargo político parte-se do princípio que se a pessoa se candidata o eleitor tem discernimento suficiente para descobrir se aquela pessoa é minimamente competente ou não pior ainda na doutrina dos partidos estabeleceu-se a seguinte regra nenhum político precisa ser competente como? não precisa o que o político faz é uma opção política não é um parecer técnico e o parecer técnico é que tem que ser feito por pessoas competentes a opção política basta ser alguém com bom senso e que conhece a realidade envolvente conhece as dinâmicas que estão em causa conhece as forças as tensões e depois tem uma ideologia que o orienta quanto há forma como tomará decisões por exemplo se ele se identifica como direita uma decisão é sempre orientada por isso por favorecer seja lá o que for que a direita favorece os interesses económicos se calhar não vejo mas pronto é capaz de ser e a esquerda então a esquerda é favorecer os trabalhadores e a justiça social será? também não tenho assim tanta certeza percebe o que eu quero dizer eu 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 em relação à ética a discussão é infindável e por natureza é uma discussão infindável por natureza porque a ética exige uma enorme qualidade uma enorme exige exige grandes quantidades de uma qualidade chamada coragem e é uma qualidade muito muito rara a grande maioria das pessoas perante uma decisão ética prefere passar a bola e atirar com a decisão para cima de alguém mas não a tomar sem coragem não há ética sem coragem há empurrar com o barrigo em relação à corrupção é tudo muito mais transparente e a gente sabe muito bem o que é que deve fazer e o que é que deve evitar eu acho que é muitíssimo mais claro acho que a grande preocupação que nós temos que ter com os fenómenos de corrupção que são um flagelo mundial tem que ver com o dano causado à coisa pública e por causa disso eu acho que devíamos inverter o passivo e o ativo e devíamos culpabilizar cada vez mais o corruptor que é guardião da coisa pública e não o corruptor que está ligado à promoção do interesse privado posso para entender porque o corruptor que está a promover o interesse privado apesar de tudo pode-se dizer que ele está a defender o interesse que ele paga mas o indivíduo que está a corromper a coisa pública está a prejudicar não apenas quem lhe paga não apenas o dano que ele causa não é apenas o objeto o caso concreto daquela 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 situação de corrupção não há um dano muito pior o dano muito pior é fazer com que a opinião pública diga são todos iguais isto é tudo a mesma coisa são cada um cada um tem que se governar como puder e por aí a fora porque este tipo de convicções põe em causa a democracia e faz com que a democracia apareça como um regime que não é melhor que os outros porque afinal de contas a única coisa que muda é que na democracia há mais gente a sentar-se à mesa do orçamento e a sentar-se à mesa da corrupção e a tentar encher-se e esta esta convicção generalizada não só branqueia os atos de corrupção praticados por eleitos e por políticos e por gente que deveria defender a coisa pública branqueia-os não se consideram criminosos consideram-se apenas pessoas que tomaram um determinado atalho e o atalho tinha que ser afinal de contas por cargas de reis é que a gente está a delimitar quanto gasta num jantar não percebo a gente merece não provamos coisas de milhões e milhões de euros e depois não podemos gastar 1.500 euros no jantar está a ver isto é a corrupção a partir de privados é grave muito grave mas a corrupção feita por agentes públicos do meu ponto de vista é muitíssimo mais grave e no entanto a lei portuguesa inverteu a coisa e tornou a corrupção muito grave das empresas e pouco grave a dos agentes públicos eu enquanto cidadão sinto-me muito mais atingido pelos agentes públicos eventualmente porque foram esses momentos agentes públicos que fizeram não me digam bom Mário se calhar pronto a sua impressão está a ser excelente está a ser mesmo distante o que estamos é aqui já a chegar ao fim do nosso tempo e eu fazer se calhar deixava as minhas perguntas para o fim mas abria aqui a quem está a assistir a possibilidade de colocar algumas perguntas à Joana ou ao Mário relativamente àquilo que foi sendo dito portanto força não sei se alguém tem alguma pergunta não vejo-me no ar mas sentam-se à vontade para tirar o mute e fazer as perguntas que quiserem Maria por acaso temos alguma pergunta pelo Facebook ou estava a ver isso e não neste momento não então se calhar eu tinha aqui uma pergunta para para o Mário e tinha outra pergunta para para a Joana e eventualmente só um comentário um comentário que faria não faço isso que a Joana referiu praticamente às à questão da formação e da fraude nas empresas eu noto uma evolução no peso que se dá à ética nas empresas e tem havido notícias no Financial Times creio que há duas semanas algo que valha da demissão de alguns colaboradores de uma empresa porque cometeram algum tipo de fraude na formação que faziam portanto havia lá um conjunto de respostas certas fizeram circular entre eles as respostas certas e toda a gente passou e a sanção aplicada foi apenas de demissão não porque tiveram zero no exame mas porque aquela conduta constituiu uma evolução de código de ética independentemente da performance profissional e técnica que essas pessoas tinham isto nota uma evolução que me parece a mim que reforça a integridade em termos de valores e princípios éticos da empresa pergunta para para o Mário que há pouco falava da questão que as empresas não devem tomar mas faço-me só uma pergunta e isto é uma pergunta honesta não é uma pergunta retórica que é quando o negócio da empresa é por exemplo vender microchips que depois vão ser usados na construção de mísseis que vão ter um impacto direto na guerra a empresa que vende deve ou não deve ter essa consideração ética ou se isso incumula eu acho que vender mísseis vender microchips para mísseis não é uma questão ética os microchips existem e se existem alguém os incorpora nos mísseis é problema dele e depois o que é que faz com os mísseis também é problema dele eu não essa é uma discussão que vem também mais uma vez há 3 mil anos que é as espadas fazem-se espadas ou não se fazem espadas se se faz uma espada está-se a criar um instrumento de morte e tal pois mas também se está a criar um instrumento de defesa no caso de haver alguém que aparece com uma espada para me matar no caso em concreto seria vender os microchips que até são bens de uso dual portanto são bens que tanto podem ser usados para fazer máquinas de lavar roupa como para construir mísseis mas eu que os produzo sei que se os vender à Rússia vai ser para esse fim o que é que a empresa não sei se sabe não sei se sabe eu acho que aquilo que sabe é que a Rússia está sob sanção e não pode vender esse tipo de produto porque a comunidade que pertence a zona que pertence a União Europeia os Estados Unidos proibiram vender esse produto mas eu queria tirar era exatamente isso eu queria tirar a dimensão legal eu queria ir só para a dimensão ética mas a dimensão ética implica um juízo político e a partir do momento em que implica um juízo político abre uma caixa de pandora abre a porta para as empresas se tornarem uma espécie de agentes políticos que tenham opiniões políticas não pode fazer isso não pode fazer isso não há nenhuma empresa que vá aceitar esse tipo de situação cumprir a lei sem dúvida nenhuma mas porque alguém que fez a lei fez o juízo político faço-me entender e eu reconheço a legitimidade desse alguém fazer um juízo político e cumpro que esteja de acordo ou não esteja de acordo com ele tem que cumprir agora enquanto empresa eu não posso fazer juízos políticos ou melhor vamos lá a ver não posso não eu não posso obrigar que as empresas façam juízos políticos a empresa é totalmente livre de decidir não vender os microchips se a empresa disser estes microchips ao serem vendidos para a Rússia vão ser usados em missas não vendemos é inteiramente livre de fazer isso o que não é livre é que eu pressione a partir de uma manobra junto da opinião pública que a empresa é uma patifória porque está a vender não é está a vender não devia vender e nós dirigimos aos a fronteira é muito tene está a ver porque por exemplo a certa altura havia uma coisa chamada Greenpeace lembra-se da Greenpeace a Greenpeace boicotou os ensaios nucleares da França no atol não sei de onde parecia legítimo não é? mas a verdade é que não boicotou os ensaios nucleares do resto das potências que faziam ensaios nucleares portanto objetivamente o Greenpeace era um dano à França não era um dano às bombas atómicas não se opunha às bombas atómicas na realidade opôs-se à França portanto a França disse não atirei-lhes com a tropa para cima e atirou-lhes portanto com a tropa para cima o que está aqui em causa é uma questão política não é uma questão ética é uma questão política por muito que isto possa tentar-se não é verdade não é verdade neste momento na fase em que estamos nós diabolizamos a Rússia mas pode muito bem suceder que se encontre uma outra fase de apreciação das coisas uma outra fase política quer na Europa quer noutras partes do mundo onde afinal de contas a Rússia não é assim tão diabólica como tudo isso custa-me a querer mas pode suceder e as empresas não devem ter uma opinião sobre a matéria devem cumprir a lei ponto se uma empresa decide eticamente não fazer uma determinada coisa é lá com ela no entanto pegar na ética e tentar transformá-la em lei para que as empresas não possam mesmo fazer corre-se riscos mas como digo é uma questão muito tricky Há aqui duas perguntas Joana não sei se ias comentar alguma coisa Eu ia fazer um comentário sobre esta questão mas também podemos passar às perguntas se achas Não, não força só porque temos mais nove minutos Pois sim Sim, a pergunta que está escrita eu penso que que o Mário responderá rapidamente a do Bruno ainda não conhecemos mas apenas para 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 comentar o que foi dito eu em geral obviamente estou de acordo e acho que estamos de acordo sobretudo quanto à posição política das empresas enfim a posição das empresas sobre temas políticos o problema é quando esses temas não são tão políticos mas são mais de direitos humanos e aí é mais difícil as questões são menos mais difíceis a uma vez de responder porque de facto os valores da empresa não são os valores das empresas não são a sobreposição quer dizer soma dos valores individuais dos seus trabalhadores gestores e e e acionistas não são e não devem ser são os valores da empresa que tem que ter em conta toda esta complexidade mas e portanto eu não vou eu a empresa não me vou eu tenho os meus as minhas opiniões os meus valores relativamente ou as minhas opiniões relativamente à guerra de Israel-Palestina o que seja mas enquanto a empresa eles não são relevantes no entanto se será que eu devo construir uma linha de metro que passa paga por por Israel para facilitar a deslocação forçada de pessoas ou seja a violação de um direito humano e a que poderá até mesmo ser um crime de guerra ao ao facilitar e possibilitar os cloninatos ilegais e a passagem das pessoas para os cloninatos ilegais onde não deveriam estar isso está mais do que judi enfim legalmente estabelecido e portanto aí não há quando os conceitos são claros e se a situação for clara ou seja aí na verdade aí já estamos hoje em dia a entrar em violação legal mas não deixa de porque realmente nós sabemos que a violação de direitos humanos tem começado a ser judicialmente relevante e há ações judiciais contra as empresas por essa violação indireta dos direitos humanos ou por exemplo quando eu vendo software de vigilância agora não sei os termos específicos que é vendido na verdade a organizações terroristas ou por exemplo a Coreia do Norte que faz com que imensas pessoas morram e jornalistas etc porque porque foram descobertos através destes sistemas de videovigilância seja utilizados seja pelo DAES ou seja pelo Coreia do Norte ou o que seja portanto e há muitos outros casos destes na Birmânia etc mas há muitos casos destes qual é que deve ser a posição das empresas às vezes é mais fácil porque quando a violação é direta dos direitos humanos aí temos a complicidade na violação dos direitos humanos aí temos a lei mas estas leis esta legislação e sobretudo a questão da judicial ainda é muito incipiente portanto na verdade há aqui uma ponderação de risco fácil para as empresas que é a probabilidade de eu ser condenado é muito baixa ainda e portanto posso fazer de uma forma mais impune digamos assim e portanto aí eu diria que entra a ética e essas questões para mim são difíceis de resolver para responder ao que falavas da fraude que a ética é mais importante nas empresas e há estas pessoas que foram empenhadas a fraude e há os exames etc já não é o primeiro caso até acho que não é assinando algum caso desse género e o despedimento eu tenho sempre muito pudor contra o cancelamento com o cancelamento imediato com os despedimentos rápidos dependendo dos temas acho sempre que é preciso realmente fazer uma avaliação sobre a gravidade porque porque às vezes e isto funciona em geral o remédio pode não ser o melhor para a integridade da empresa às vezes a reabilitação de uma forma transparente e a formação é é mais eficaz do que propriamente o despedimento que ocorre pronto isto só para fazer este documentário neste caso em concreto também não conheço mas eu tenho sempre muito pudor relativamente às reações rápidas de cancelamento que se vê muito hoje em dia perpetradas pelas empresas e estes despedimentos que muitas vezes são mesmo para diminuir um risco reputacional lá está é muito utilitarista e não é propriamente ética ética não mas isso depois de tanto na altura que isso aconteceu na UI eu trabalhava lá quer dizer eu trabalhava na UI em Portugal e depois a forma como se quis garantir que isso não acontecia depois teve efeitos práticos na organização portanto se calhar a empresa podia aprender de uma forma menos impactante mas o que é facto é que a sanção foi tão grave e tão impactante que depois os seus efeitos se sentiram em todo o mundo na verdade e será que despediriam o CEO se ele fizesse mesmo e isso leva na questão do CEO do ABP que é uma coisa muito engraçada que ele era ABP nós sabemos qual é a área de atividade da ABP que isso é um problema em teoria não vamos entrar nessa discussão para as alterações climatéricas etc e ele estava a fazer um ótimo papel e mais do que evidenciado nessa transição energética e enfim e com a redução do impacto negativo tal 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 e porque mentiu relativamente às suas relações amorosas consensuais não relativamente a todas mas a duas ou omitiu duas ou três já não sei foi despedido ou seja temos aqui uma pessoa que está a fazer um ótimo papel que se calhar tem um grande impacto em toda a sociedade e depois há tal tirania de que o Mário falava da transparência ou da tirania da ética ou o que seja e que faz com que as empresas criem essas regras que às vezes parecem lá estar contraproducentes ou exageradas será que eu devo regular claro que aqui a questão é ele ter mentido e não ter tido relações amorosas consensuais mas porquê que mentiu não é? porque são temas íntimos é difícil eu não procuro respostas muito menos aqui isto é mesmo um debate mas há que perceber também a causa da fraude o que é que é fraude realmente e que pode ter impacto e que deve ser afastado e o que é que é uma realidade com a qual agora temos que lidar e o cancelamento puro e duro não parece ser a melhor resposta em geral Bruno última pergunta creio que as perguntas do João Fernando já foram mais ou menos respondidas Bruno última pergunta se faz favor antes mais boa tarde acho que as perguntas estão mais ou menos respondidas eu no início ia ter uma pergunta para a Joana mas acabou por ser respondida pelo Mário que é em relação de facto devem as empresas ou não ser elas as promotoras de ética e ia dar o caso por exemplo da Premier League que tem dois clubes obtidos uma pelos Emirados e outra pela Arábia Saudita e depois tem campanhas para o LGBT por exemplo mas tem uma segunda que é mais ou menos o tema da discussão que é para o Mário que é até que ponto é que não há algum por exemplo o exemplo que foi dado do West Bank para todos os efeitos é algo ilegal portanto até que ponto é que é legítimo uma empresa poder fazer negócios ou mesmo no caso o Mundial do Catar o Catar que assinou os direitos humanos depois ao ter trabalho de escravo que vai contra o que eles disseram que iam fazer até que ponto por exemplo seria legítimo para uma empresa executar o Mundial tendo em conta que aqui há aspectos legais que eles comprometeram-se e para todos os efeitos não há enquanto há legalidade mundial não há ninguém que enforce essa lei e é a razão pela qual mais ou menos é mais ou menos essa a questão mas no fundo é o que tem sido discutido sim não sei se Joana e Mário querem fazer algum comentário Mário sim eu acho que é o que é muito perigoso é passarmos das nossas convicções para atitudes que o Estado ou as empresas ou a lei deviam tomar quer dizer a gente decreta que determinada coisa é ilegal porque nos parece ilegal e depois achamos que devia ser ilegal para toda a gente não tenho tantas certezas enquanto eu posso ter as certezas que eu quiser mas enquanto empresa não posso sim a minha questão é só por exemplo no caso do Catar quando o Catar assina não aceito a ideia de que o Catar tem escravatura não aceito isso são tudo convicções altamente respeitáveis suas mas com as quais o Catar não concorda está a ver portanto ou seja é um problema filosófico de verdade e honestidade que não cabe não é nada filosófico é muito prático é muito prático mesmo é há uma posição que tem determinados fundamentos e que chega à conclusão que isto e aquilo e aquilo que se passa neste naquele e no outro país é errado e pronto essa posição é respeitável dará origem a atitudes da sua parte quanto a países que onde quer ir trabalhar quanto ao voto que vai fazer nas próximas eleições tudo isso vai marcar uma série de opiniões da sua parte mas é da sua parte quando está numa organização empresarial está a tratar do destino e da felicidade e do bem-estar de um coletivo muito grande não são só os empregados são os familiares dos empregados são os fornecedores da empresa há muita gente envolvida e eu não posso tratar do destino dessas pessoas todas de acordo com as minhas convicções políticas porque não é para isso que eu estou lá eu fui contratado para diretor ou para patrão ou para CEO ou para empregado ou para outra coisa qualquer ninguém me perguntou qual era a minha posição política nem podem perguntar é proibido perguntar tal coisa é proibido perguntar tal coisa portanto se é proibido se a lei cá e ainda bem proíbe que o recrutador diga diga lá uma coisa você é comunista ou você é do chega temos que saber isso não pode fazer esta pergunta não pode sequer insinuar esta pergunta então depois quando me apanho no lugar vou funcionar de acordo com as minhas convicções políticas não vê onde está a contradição eu compreendo perfeitamente a organização tem que cumprir a lei ponto a lei é emanada de um organismo político que se responsabiliza pela lei que fez e será julgado por isso será julgado no voto nas eleições ou será julgado por alguém se não houver eleições no país onde ele exerce o poder agora a organização empresarial não pode tomar esse tipo de atitudes se o fizer corre um sério risco se uma organização empresarial cede às pressões da opinião pública e despede um CEO porque ele mentiu quanto às relações que teve consensuais note que a Sandra a Joana teve o cuidado de sublinhar que eram consensuais então há aí uma violação clara do domínio do privado para já ninguém tem nada a ver com isso porque se foram consensuais ninguém tem nada a ver com isso portanto ele tinha o direito de mentir aliás em 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 bom rigor ele omitiu ele omitiu um facto que lhe era desfavorável e sendo assim isso não é uma mentira é uma inverdade agora será que foi mesmo por causa disso que ele foi despedido mas claro isso foi apenas o pretexto e na realidade o que aconteceu é que ele estava a tomar atitudes que poderiam ser presenciais à indústria petrolífera e nomeadamente à própria BP e se calhar aproveitou-se um pretextozinho que é e atirou-se aos lobos o senhor manda a realidade não é isso portanto percebe a realidade é uma coisa com muitas faces e os tipos que na sociedade são responsabilizados por apurar qual das faces corresponde à maior probabilidade de verdade são os juízes eu nunca tive jeito para isso não gosto de ser juiz em caso algum porque tenho consciência dos limites da minha capacidade de apreciar a verdade primeiro de me apropriar da informação necessária para saber julgar e depois dos critérios também não sei quais são os critérios que devo utilizar para portanto uma coisa eu sei é gerir empresas isso sei agora quanto ao resto não sei quanto à ética a ética é a arte ou a ciência de procurar decidir o que é bom e mal numa determinada circunstância portanto a ética de uma organização tem que ver com isto qual é o propósito maior vital acima de todos os outros de uma determinada organização antes era encher os bolsos socialistas hoje já sabe que não é já não há ninguém que tenha coragem de dizer encher os bolsos socialistas ou melhor ainda há quem tenha coragem de dizer isso o Trump e cá em Portugal a grande maioria do decido económico continua convencida no entanto na doutrina que se assina nas universidades avançadas já toda a gente sabe aquilo que o marketing descobriu há 50 anos atrás o dinheiro do acionista vem do valor gerado ao ecossistema da organização portanto o ecossistema está satisfeito e contribui com valor para a organização e lá no fim aparece uma diferença entre custos e receitas a que se chama proveitos e desses proveitos uma parte é distribuída como lucro financeiro ao acionista mas mas a organização como tal tem a mesma preocupação que todas as organizações deste mundo quer as que são constituídas por células de carbono quer as que são constituídas por pessoas toda a organização quer sobreviver Muito obrigado Mário Bruno está respondido foi muito interessante eu sei se mais alguém quer avisar uma pergunta não querendo eu dava por encerrado foi uma excelente uma excelente oportunidade muito obrigado Mário em nome da Transparência Profissional muito obrigado e até sempre está bem até sempre obrigada muito obrigado a ambos obrigado a todos obrigado a todos e aí